E aí, galeras e galeros! Galera, vocês sabem que todo mundo aqui de casa, praticamente, tem cabelo grande. Tipo eu... Mostra seu aí, Richard. Mostra aí, Richard. Isso aí, o meu vai crescer, vai ficar maior que o seu, você vai calar só a boca. Assim como a maioria aqui de casa, mano. Minha mãe já é expert no assunto, porque o cabelo da minha mãe, o bagulho vai escorrendo assim. Isso é com um carro, uma vez, parar na rua, pegar o cabelo dela pra amarrar assim o carro, pegar a amarrada do carro e ela pensa assim, ó. Mas hoje, mano, uma pessoa aqui de casa não vai ficar com o cabelo tão grande assim. E você já deve saber quem que é, porque também vocês viram no título, né, vocês já sabem o que é. Mas... Hoje, mano, eu vou cortar o cabelo da minha irmã, que também tem um cabelão grandão que eu vou mostrar pra vocês. Só que tem um porém, mano, ela não vai saber, porque isso aqui é uma trollagem, galera, mano. Trollagem, as pessoas normalmente não sabem quem é trollada, né? Exato. Não, não seria uma trollagem, seria apenas um vídeo de ela sabendo quem cortar o cabelo dela e não teria graça. Cadê a graça nisso? Não veio aqui, ó. Cadê a graça? Eu tive uma ideia genial, mano, de controlar a minha irmã, porque, mano, o cabelo acho que é uma coisa que todo mundo ama. Se está grande, ela não iria querer ficar com ele menor. Se está menor, talvez ela iria ficar com ele grande. Mas eu odiaria que alguém chegasse no meu cabelo e TÁ! Eu ia ver assim que... Não. Não, você não ia conseguir bater em ninguém. Você ia ter o cabelo cortado. Igual o Sansão, tá ligado? Cortar o cabelo e perder a força. Perder a força, então, tá vendo? Olha como o cabelo é importante. Você acha que o cabelo tem papel de topar a cabeça? Não. Não, o cabelo tem tudo. Tem papel? O seu tem papel, o cabelo? O seu cabelo é um papel? Aí você está se perguntando. Bantier, como você vai cortar o cabelo dela? Vai cortar o cabelo dela sem ela perceber e ainda cortar o cabelo dela de mentirinha? Ó, gente. Ó, gente. Já tá ligado aqui no intestino do Bananinha aqui que o bagulho funciona a 100km por hora. O bagulho é... Por isso você não tem sério, porque ele fugiu já. Tcharam! Olha aqui, meus amigos. Caramba! Quanto tempo passou, será? Eu comprei uma peruca, mano, que é muito igual ao cabelo da Lorena. Não sei se vocês repararam o cabelo dela antes, alguma coisa assim, mas é igualzinho o cabelo da Lorena, cara. Vocês vão ver quando eu for fazer essa trollagem. E o vídeo vai ser assim, ó. Eu vou pegar ela e falar assim, ah, Lorena, vou fazer uma brincadeira com você que eu tenho que te colocar numa cadeira, amarrar, fazer umas perguntas polêmicas para um vídeo no canal. Só que todos sabemos que não vai ser isso que vai acontecer. Ah, agora eu entendi! Então isso merece muito o seu like, Bananinha. Se inscreve também no canal, ativa o sininho. Compartilha com seus amigos pra ver a Lorena doida. Que careca. Mas careca porque eu não vou cortar o cabelo de verdade. Eu vou cortar o cabelo de verdade. Aí sim, ela fica carecona e eu sem vida. Também me segue no Instagram, que é o primeiro na descrição, mano. Onde eu vou postar uma foto muito top com esse cabelo aqui. Super Tumblr. Também meus cachorros super Tumblr, que vocês vão ter que ver. Vocês só vão saber o que eu prontei com esse cabelo aqui se você falar no Instagram agora e me seguir lá e ver tudo que eu posto lá. Que é muito daorinho e bonitinho assim, mas todo mundo brincazinho e fica muito felizinho. Então é isso, galera. Minha irmã foi numa amiguinha dela fazer um trabalho de escola. Buscar um trabalho de escola, não sei. E eu vou preparar tudo aqui já e deixar tudo pronto pra poder começar essa trollagem. Mas antes, mano, pra vocês terem noção do cabelo da minha mãe e vocês também sempre fiquem espantados com o tamanho, eu vou mostrar pra vocês agora a exclusividade. Vocês veem o tamanho do cabelo da minha mãe e imaginarem se fosse com ela essa trollagem. Então tá bom. Gente, agora vocês vão ver com exclusividade. Mãe, você que não tá entendendo nada, eu tô gravando um vídeo sobre cabelo. Eu acho que esse assunto é muito você. Porque o que você vai ter é cabelo. Não, gente, se liga. O cabelo da minha mãe, mano, é mais maior do que ela, parça. Se liga. Olha isso daqui. Mesmo pra me marrar em um carro, aqui em dois carros, assim ó. Lá em dois carros, pá. E ela vai puxando e guinchando o carro. Na hora. Então é isso, mano. Agora é só pra ela chegar aqui aí. Vamos começar isso. Vou dar um jeito de marrar ela na cadeira. Porque a cadeira de casa não tem braço, ó. Mas não. A gente vai colocar ela aqui assim. Pra sentar aqui e marrar a mão dela aqui, assim ó. Ela vai fazer assim. Você pode fazer o contrário. Você pode fazer ela sentar assim, ó. Você amarra aqui. Entendeu? Sim. Usa o seu intestino, gente. Usa o seu intestino. Então vai ficar a ponta. Galera, ela chegou, então eu vou chamar ela agora. Loree! Tô gravando em casa. Tô na louco! Como que vocês brigam nessa casa? Ah, já gravamos isso, né? Sim, uma câmera da mão. O que mais a gente poderia tá fazendo? Então Loree, é o seguinte. Hoje... Hoje... É uma brincadeirinha muito maior que fazer. Que é nova no YouTube. Eu não sei se vai dar certo. Mas a gente veio pra você poder testar se vai dar certo ou não. Porque você é cobaia daqui desse canal. Então tudo que a gente faz é pra vocês. Se der errado, você se espera. Então vamos lá. A gente vai simular que o Bantier virou a mãe. Que vai te bater com a cinta 24 horas. Olha só. Vamos começar, Lorena! Tô na louca com a cinta. Eu amo. Não tô mentira. Eu não mato. Muito menos com cinta. Mas devia. Se bem que... Se bem que... O Richard com o celular na mão. Câmera. Filmando vídeo pro canal do Bantier, Lorena. E chamando você. Ixi! Nossa, parece que eu vim aqui nesse canal. Você faz caramba com ela. Mentira, porque eu vim aqui nesse dia. É o pés que sou por esse canal. Chama a polícia. Mentira, que eu dei pra você um dia de beleza, tá vendo? Eu te visei bolo... Todo esse canal aqui, ó. Mas antes dos bolo do bolo você me deu, né? Ah, tá, você também não trocava. Enfim, ele é esse assunto. A brincadeira é o seguinte, eu vou amarrar você numa cadeira porque você não vai ter contato com nada, nem poder ver nada. Por que eu vou fazer isso? Ah, mas você tem que... O que manda? É pros banalinhas, então você tem que fazê-la, né? Ah, tá. Não, mas nada na sério, nada na sério. Porque tipo, vou passar na cadeira, você só tem que amarrar pra você não poder pegar a coisa, porque eu vou te dar algumas coisas de comer e algumas coisas você tem que sentir o cheiro e você tem que saber... É da coisa de comer? Ah, ela anima, tá vendo? E só pelo cheiro você tem que saber, ou pelo gosto, entender o que é. E também tem outras coisinhas que eu vou fazer. Ok, tá bom? Daora ideia, né? Daora, né? Por que que, ó? Olha o que eu uso aqui, ó. Tostinho. Então vai, você vai ser esse desafio, Lorena? Tem, né? Com bananinhas, vai ter comida. É, você vai ser mais ama, né? É. E eu, né? É. Então vai, pra isso a gente vai precisar de uma cadeira. Tem uma aqui. Uma linha. E isso aqui, que eu já tava na mão pra amarrar sua mão aqui. Então, pode sentar aqui pra amarrar. Eu vou te... Ah, eu tô mentindo que tu não vai dar certo. Eu vou te... Ai, 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 ai. O que você vejo tão grave em sentar em uma cadeira e amarrar a mão... A! A! B! A! 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 Absoluta Lorena! Então vai, essa foi a primeira coisa que a gente comer Quando já abriu o olho já? É, quando já abriu ele tem como voltar atrás mais Mas já quis mesmo então toma E como diz abrir o olho? Que isso? Era pra ser bom isso não? O que? Pera então, já não! Deixa eu limpar pra você, vem cá, tem coisa surda Vem aqui, tem surge com esse aqui ó Cara, para, vamos fazer certinho Mas você tá certinho Vamos lá logo, né? Tá certinho, tá certinho Tá bom, certinho é você, agora fomos aqui Então vai, agora vamos buscar a segunda coisa, espera aí Pronto Lorena, vamos buscar a segunda coisa Você quer ou não? Não? Certeza mesmo? É porque a primeira coisa foi boa, outra coisa foi ruim Ah, certeza absoluta mesmo, Lorena Então tá bom, não é que você perdeu Ah É, calma, foi sorte, vai ser algo pior Então vai Lorena, agora fecha o olho Que eu vou buscar a terceira coisa Fecha o olho muito bem fechada, hein? E hoje quando você vai querer ou não? Nossa, e a pizza? A pizza chegou gente! Então vai, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho Vamos buscar Lorena, estou com a terceira coisa em minhas mãos Me diz agora se você vai querer ou não Ah, o louco, só ela pode comer isso? Sim... Então quer dizer que é bom, né? Não, 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 não Deixa eu fazer uma dica Ó, o vídeo é que pode gostar e você não dá, você não sabe? Exatamente Tá, então eu quero Você quer? Quero Você quer mesmo? Então vai, pera aí Lorena, que eu vou preparar aqui pra poder te mostrar isso E é um negócio muito legal que tipo, ele pode ir do seu lado no cabelo E também que você vai poder ver ele aproveitar muito, pera aí O que está fazendo? O que? Pera aí, pera aí Lorena, pera aí, pera aí Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ele sai pra você em minho Lorena, sai pra lá Lorena Vai quebrar a cadeira, Lorena É isso que eu sou de cabelo Só por... Não lembra que eu sou de cabeça amou aqui Você perdeu o seu carro Você fiz que eu queria, queria Eu cortei um pouquinho só Ah Você cortou meu cabelo Mas só um pouco, você tá lá de cabelo aqui Tá louco, tá louco Mas você deixou Me tá arregado mental, idiota Você testou, Lorena Isso aqui, Lorena Não dá mais aqui Mas pera aí, você testou só pra ver Você topou, Lorena, pera aí que eu te amo, vou te dar Mas você topou Cola de novo Eu toquei, gente, para Você vai colar de novo Vai, ó Eu vou coelar de novo É Então, mas fala Agora você topou mais cabelo Você te rola de cabelo Vai, toma na tua bunda Você cortou mais cabelo Na sua bunda Vai que bonitinho Não fica, só pra... É, 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 é Pera aí, tá bom Pera aí, pera aí Passou uma coisa, só uma coisa Você tem que rolar comigo Por que aqui, ó Eu tô mais cabelo Retrago Não, aqui, ó VOCÊ FOIS SÓAAA Caralho! Eu não acredito nisso! Você acha que eu ia fazer isso? Não é genial, mas também não sou tão retardado assim, né Lorena? É tonto, velho! Mas olha aqui que dó a peruquinha... Mano, olha aqui, esse não é igual ao cabelo dela. Ai, retardado! Olha aqui, o bagulho é idêntico ao cabelo dela. Ah, é igual o cabelo dela. Será que você me cortou errado então, hein? E aí Lorena, vai fazer uma trollagem. Foi uma coisa bem bolada, Lorena. Não, não odiei. Por que seu tio? Porque eu queria estar em você novamente. Eu fui burro, desculpe, é mentira. Porque eu não queria isso! Mas queria comer, tá vendo? Até amou chupadinho, amou a agulha ali. Não, você não amou porque você não quis. Mas você amou tudo ali, ó. Para de fazer! Isso, Vantia. Chacoalha bastante esse cabelo que vai ter muito serviço pela frente. Ximam! Se você gostou dessa trollagem, mano, se inscreve no canal, deixa o gostei, ativa o sininho também. E comentem muito se vocês querem revanche no meu canal. Agora, agora eu vou ficar louco mesmo. Agora eu vou fazer umas coisas com você que você vai sempre deixar me trollado a vida inteira. Ela é tipo um papagaio, ela só fala. Bem ajeitava agora, né? Foi legal também. Não, foi legal. O papagaio repete, não fala, mas tudo bem. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que tá no link da descrição aqui também, mano. Acabei de postar uma foto muito top com esse cabelo lá, com os meus cachorros e a gente. E vocês querem uma dica? Como a Ana, o pessoal da água não é mais, amor. A não ser... Que a sua irmã corte o cabelo... Opa! A não ser que seu irmão corte o cabelo da sua irmã e a sua irmã te mate por isso. Tchau! Tchau! Tchau!